O que o meu pet precisa ter para poder viajar de avião dentro do Brasil? Será mesmo que é só atestado de saúde e carteira de vacinação? E aí, você já sabe o que o CPAT precisa para poder viajar de avião dentro do Brasil? Se não sabe, não tem problema. Estou aqui para poder responder isso para vocês. Mas antes, não se esqueça de dar aquele joia, compartilhar essa informação principalmente para alguém que vai viajar com o pet dentro do Brasil. E também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então, vamos lá. O que o pet precisa para poder viajar dentro do Brasil de avião? Bom, primeiramente, antes de mais nada, o pet precisa se enquadrar nos pré-requisitos da companhia aérea, que envolve o quê? Medida, raça, peso, né? Então, se o seu pet atende os pré-requisitos, ou para viagem no porão, ou para viagem na cabine, aí já é o primeiro passo, né? Porque não adianta fazer nada se você não souber se o seu pet vai poder viajar ou não de avião. Se a companhia aérea aceita o seu pet. Certo? Então, esse primeiro passo feito, aí você vai pensar na parte de documentação, né? O que o meu pet precisa de documento? Precisa de CVI, né? Você vê aquele documento que utiliza para viagens internacionais? Não, não precisa de CVI. Mas será que precisa só de atestado de saúde e carteira de vacinação? Sim, na maioria dos casos, tá? Ou seja, no procedimento padrão para a maioria dos destinos no Brasil, sim. Só que existe alguns destinos específicos aí que precisa de fazer algumas coisinhas mais, né? Uns procedimentos a mais, alguns cadastros antes, tal, como é o caso de Fernando de Noronha, por exemplo, tá? Mas aí já é uma outra história para um outro vídeo, né? Mas na maioria dos, digamos que 99% dos destinos no Brasil, o seu pet vai precisar só do atestado de saúde e da carteira de vacinação com vacina antirrábica em dia, tá? O que é vacina antirrábica em dia? Você tem que levar o pet no veterinário para tomar vacina antirrábica pelo menos 30 dias antes da viagem, tá? Tem algumas companhias aéreas que você vai ver no regulamento que fala que são suficientes apenas 21 dias antes, tal. Mas como isso não serve para todas as companhias, eu aconselho você a sempre levar o pet para tomar vacina antirrábica com pelo menos 30 dias antes, porque aí vai servir para qualquer companhia que você for viajar no Brasil, tá bom? Então, dá a vacina certinho lá, registra certinho na carteira de vacinação. Então, a carteira de vacinação tem que estar toda preenchida, tá? Não vai chegar lá no aeroporto com uma carteira de vacinação onde não tem informação nenhuma, não tem dados do animal, não tem dados do tutor, não tem dados da vacina, aí não adianta, né? Tem que ter. Carteira de vacinação tem que ter dados do tutor, tem que ter dados da clínica, né? Que emitiu a carteira de vacinação. O carimbo e a assinatura do veterinário que fez a vacinação antirrábica, tá? O selo da vacina antirrábica com todas as informações, data de aplicação, data de vencimento, número de partida e tudo mais, tá? Então, tem que estar tudo certinho. E além da carteira de vacinação, precisa do atestado de saúde, né? Se é atestado de saúde, o que é? Algum modelo específico? Não, é um atestado de saúde onde o veterinário vai atestar a boa saúde do pet para poder viajar, falando que o pet está em condições saudáveis para viagem. E também tem que ter todas as informações do tutor, né? Nome, endereço, telefone. Tem que ter informações também do veterinário, né? Que emitiu o seu atestado de saúde. Assim como informações do animal, né? O nome do animal, a raça, a espécie, sexo, se é fêmea, se é macho. Ou seja, as informações básicas que o animal precisa ter. Além das informações da vacina, que também tem que encostar nesse atestado de saúde, que é importante, tá bom? Tem que estar assinado, né? Carimbado, assinado pelo veterinário, datado, tá? O atestado de saúde tem que ser emitido dentro de 10 dias antes da viagem, tá? Então, o atestado de saúde tem validade. Não vai deixar... Não vai emitir o atestado de saúde hoje e viajar o mês que vem achando que vai estar válido ser atestado. Não vai, tá? Então, 10 dias antes da viagem, no máximo, tem que ser emitido esse atestado de saúde para ter validade, tá? Aí vai estar lá carimbado, assinado pelo veterinário, datado, tudo certinho. Assinatura com caneta azul, tá? Que é importante, tá bom? Tem lugares que não aceita, né? Assinatura com caneta preta, tá? Então, tem várias coisinhas aí que é importante observar. Tendo tudo isso em ordem, aí beleza. Você vai chegar no dia do aeroporto, é importante levar duas vias do atestado de saúde, tá? Que tem companhias aéreas que exigem, falam que vão ficar com uma das vias. Às vezes nem fica, mas se eles pedem, né? É bom levar duas vias, né? Que via das dúvidas, você já está com essa via adicional lá, tá? E a carteira de vacinação, você vai levar a carteira de vacinação original, é claro. Tá bom? Ajudou essa dúvida? Ah, uma coisa muito importante. Se, né, de repente, não for o tutor que foi viajar com pet, ou seja, não for a mesma pessoa que está com os dados ali no atestado de saúde, é interessante, não que é obrigatório no Brasil, né? Mas é interessante você também estar aportando, né, uma autorização de transporte, né, desse pet, né? Uma autorização onde o proprietário, né, o proprietário não, o tutor, né? Que quando você lê no site das companhias aéreas, eles falam proprietário, né? Mas eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Eu prefiro usar a palavra tutor, né? Que soa bem melhor. Então, né, essa autorização é uma autorização que o tutor, ele está autorizando essa pessoa a transportar o pet para ele. Aí é legal, né, até reconhecer firma dessa autorização, né? Porque via das dúvidas, você tem um documento comprovatório ali, tá? Pode ser que peça, pode ser que não peça, mas você não vai ficar contando com a sorte, né? Melhor ter esse documento em mãos ali. Agora, se for o próprio tutor, né, transportar o pet, aí está tranquilo, não tem problema nenhum, certo? Se vocês não têm, né, quer saber, ah, como que é essa autorização, né, de transporte e tal, né? Eu vou fazer o seguinte, né, mas é lógico, só se vocês derem um joia, dar um like e compartilhar esse vídeo com mais alguém, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nos comentários do vídeo um link, tá? Para vocês fazerem o download, tá? O download do modelo, né, dessa autorização de transporte. Eu vou deixar disponibilizado, acredito que dentro de, pelo menos por uns 30 dias, esse link, tá? E, então, aproveitem, já entram lá, já façam o download, né? Para quem, né, precisar de um modelo já pronto, já tem aí, já usa, já faz o preenchimento, fica tudo certinho, tá? E fica, vamos, digamos que vocês estão com a faca e o queijo na mão, né, para quem precisa desse documento, beleza? E é isso daí, né, essa informação que eu queria passar para vocês, se gostaram. Dar aqui, jóia, né, compartilha a informação com mais alguém e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? E até o próximo vídeo, grande abraço!